Hoje vamos fazer uma make by Letícia Secato pra um casamento ao dia, que vocês sempre falam Lê, ensina gente como que você se maquia sozinha pra ir num casamento, amiga, se eu consigo Você também consegue, confia em mim Eu escolhi uma maquiagem que eu nunca fiz na vida pra ser mais desafiador esse vídeo E pra você que não sabe como fazer a pele, essa pele que eu tô, por exemplo Tem um vídeo só sobre como eu faço a minha pele que dura o dia inteiro Então eu vou começar com a minha sobrancelha, eu vou começar direto com a sobrancelha Preencher da sobrancelha, eu faço assim, a minha sobrancelha já é bem grande Porque eu uso o produtinho dermo, como inoxidil, que inclusive é da minha linha de maquiagem Mas eu vou dar uma preenchidinha só pra vocês verem como eu faço Ou eu faria se minha sobrancelha tivesse falhadinha Então eu pego um marronzinho, vou pegar dessa paleta aqui minha mesmo, esse aqui, ó Um pincel chanfreadinho e eu faço aqui embaixo assim, ó Dou uma contornadinha, eu pintei ela pra cima primeiro, depois eu dou uma contornadinha Tô muito cabelo... Socorro! Gente, eu tô olhando pelo visor da câmera, Deus me acuda! Mas vai dar certo Eu preencho e em mim não vai fazer tanta diferença Mas se você tiver a sobrancelha fina ou falhada, vai fazer muita diferença, tá amiga? Mas você não vai deixar assim não Você vai passar o Brow Power, que é um gelzinho em color Vai deixar a sua sobrancelha modelada, vai tratar os fios, né? Por conta do minoxidil E aí você modela como você quiser Eu gosto da sobrancelha selvagem, acho que fica super fashionista Tá usando super, eu vou tentar não exagerar, né? Senão vocês falam, ai, a sobrancelha tá demais pra cima Vocês falam lá no Instagram Mas é o que de fato eu amo, você faz do jeito que você gostar Você pode pentear pra cima ou você pode pentear pro lado Nossa! Olha a diferença, gente Dessa pra essa Faz toda a diferença, tá? Então faz a mesma coisa do outro lado da sobrancelha Pronto, sobrancelhas modeladíssimas A gente vai começar a sombra bem tranquilinha Nada assim complicado que você jamais conseguiria fazer nunca, amiga Não é esse meu propósito aqui A gente vai começar com essa sombra aqui É... Terrosinha É da paleta da Mariana Saad O nome da paleta se chama Letty Shine E aí você vai passar com um pincelzinho Com o intuito de ser mais pra esfumar do que pra depositar em si, sabe? Ó, tem alguns pincéis que eu gosto de usar pra isso Gosto desse gordinho Gosto desse aqui que é um pouquinho mais concentrado E esse aqui que é um duo Que ele também é bem gordinho Passar bem aqui no cantinho dos olhos, ó Pode passar sem dó Pode passar meio que aplicando primeiro Taca ali a sombra Ela tá bem concentrada aqui, tá vendo? E aí eu venho com o pincel um pouquinho mais gordinho que esse E... Esfumo Não precisa ficar com medo de, tipo assim, do esfumado Passar daqui, assim, ó Pelo contrário, amiga Eu acho que é isso que deixa A make dia mais glam Eu tô falando assim, make dia Mas pra mim não existe isso, gente Eu sou... Mesmo a make dia eu uso à noite Porque eu sou da vibe clean, como eu já disse Agora a gente vai vir com uma sombrinha um pouquinho mais escura Eu vou usar o mesmo pincel Eu dou uma limpadinha, assim No meu próprio lencinho Eu dou uma limpadinha no pincel E aí eu vou vir com esta sombrinha aqui, ó Ela é um pouquinho mais fechada E vou aplicar nessa parte aqui Sem dar aquela super esfumada, tá? Com essa sombra aqui, Moon, da Marissa Ad Ela parece ser bem brancona Mas a verdade é que o fundo dela É um champanhe, assim, sabe? Ela é bem bonita Eu venho com o dedo mesmo E aplico aqui, ó Toda com o dedinho Tá vendo? Olha Ela é bem bonita E aí eu vou voltar com aquela sombra lá do início Aquela do tomzinho terroso Essa daqui E retoco esse cantinho Trazendo ela mais uma vez Pra cá Só pra ficar tudo misturadinho, bonitinho, tá? Venho com aquele desfumado Dou mais uma esfumada aqui pra ficar naturalzinho Eu vou pegar meu contorno em pó Você pega o contorno que você quiser O meu é da MAC Vou pegar o mesmo pincelzinho que eu limpei E eu vou passar aqui nesse cantinho Só pra dar um acabamento Que eu adoro Dá tipo uma profundidade no olhar, sabe? Eu amo E vou pegar o meu iluminador Vou usar um outro pincelzinho Esse aqui mais fininho Aqui, ó Mole na língua E passa aqui no cantinho Olha que bonito, ó Olha, gente Já tá lindo, né? O mesmo iluminador Vou passar aqui abaixo da sobrancelha Com cuidado Na nossa sobrancelha Que já está prontíssima E pra não ficar nada errado Eu volto com o desfumar E passo aqui assim Fica nada marcado E aí você vem com um Curvex Pra seu cílio ficar bem modeladinho Lê, devo colocar cílios postiços? Eu colocaria só na pontinha do olho Assim, cortaria Colocaria só na pontinha Porque o cílio pode tirar Toda a sutileza da sua maquiagem E ela ainda não acabou, tá, amiga? Foca nessa parte Que o surto vai vir agora Mas eu não vou colocar cílio hoje Porque eu quero que seja, assim Totalmente propensa Pra você fazer aí na sua casa E quando você tiver um casamento de dia Seja você convidada ou madrinha Tô focando muito mais Máscara de cílios aqui no final Tá vendo? E aí eu poderia ficar assim Inclusive eu super iria, sim Pra um casamento Até sem delineado, gente Já falei que eu gosto dessa coisa Mais naturalzinha Mas eu acho que Nós estudamos, né No meu vídeo de tendências Que pontos de luz Estão em alta Então eu vou trazer um ponto de luz Pra essa make Vou usar esse azul aqui Sério, gente Essa paletinha é bem baratinha Inclusive da Ruby Rose Sky O nome da paleta Eu vou pegar esse tom de azul E vou passar aqui embaixo, ó Vocês acham que isso vai dar certo? Ou eu vou destruir a minha make Socorro! Passei embaixo dos olhos Aí eu dou uma limpadinha No pincel Pra dar uma esfumada Boa Vou vir com esse azul aqui Ele é bem brilhante E eu vou pegar um pincelzinho chanfradinho O mesmo que eu contornei a sobrancelha Mas ele precisa estar limpo Senão ele vai deixar a sua maquiagem Marrom, tá? Ao invés de azul Então eu tô limpando E se você quiser passar a língua nele também Pra ele pigmentar ainda mais a maquiagem Pode passar Vou passar aqui, ó E aí eu vou dar uma subidinha Como se fosse um delineado invertido Que também está Super em alta Nossa! Tá ficando lindo, gente Sério Vocês estão gostando? Quem tá gostando Deixa um like nesse vídeo Ó, não é difícil, tá vendo? E aí eu vou pegar esse pigmentozinho da Coloss Que ele faz uma bagunça Mas ele é lindo Sombra Shine Mix Vou pegar a pontinha bem pequenininha do pincel Como ele brilha bastante Eu vou passar um pouquinho mais Aqui na entrada do olho E aqui embaixo também Porque eu não quero que o azul chegue aqui Mas ele precisa ter uma continuação, né? Na boca eu vou contornar com uma corzinha de boca Eu já tô com o Bosse Que é o meu Gloss Esse Gloss aqui eu tô usando, ó Da minha linha de maquiagem também Tá fixado aqui nos comentários Ele tem ácido hialurônico Vai ficar na sua boca o dia inteiro ali Hidratadinha Eu vou só Trazer esse contorno mais pra baixo, ó E aqui em cima também Esse Gloss é tudo, gente Sério Comprem Até esse vídeo sair Eu já vou ter lançado a edição anos 2000 Que ela é mais perfeita E ainda que ela tem mais brilho Porque esse aqui Esgotou E aí a edição anos 2000 É bisnaga Limitada, tá? Já já volta esse Então aproveita a edição Porque ela tá perfeita Nossa make pra casamento ao dia Está prontíssima Comenta aqui se você usaria ou não Se você só usaria ao dia Porque eu certamente Usaria à noite também Eu amei Achei linda, maravilhosa Assim você não precisa de muito Tá chique, tá elegante E consegue fazer em casa Um beijo Tchau 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 Tchau